Música Olá, estamos começando mais um Direto do Plenário, um resumo do que acontece aqui no Pleno do Tribunal de Contas. Quer ficar bem informado? Assista a TV Cidadã 35.2. Se você quer ver pela internet, acesse o site do Tribunal de Contas e clique na aba TV Cidadã. Vamos agora direto para o Plenário.